Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Este é o novo curso básico de raciocínio lógico do Olá Olá amigos, aqui comigo o professor Sérgio Carvalho. O meu convite é que você participe dessas nossas aulas, porque o meu propósito é que aqui você tenha um estudo definitivo do raciocínio lógico. Vamos trabalhar todos os assuntos normalmente cobrados pelas mais diversas bancas elaboradoras de concurso. Vamos trabalhar para que você, a partir deste curso, tenha o conhecimento sólido que você precisa para enfrentar qualquer prova de concurso no futuro, independentemente da banca. Então vamos fazer a primeira parte do nosso curso, trabalhando os conceitos iniciais, as estruturas lógicas, tabelas verdade, negação de proposições compostas e equivalência lógica. Após essa primeira parte, vamos trabalhar uma bateria de questões das mais importantes bancas de concurso. Vamos fazer questões ESAF, questões SESP, questões FCC, FGV e VUNESP. Na sequência, passamos aos assuntos finais do raciocínio lógico, propriamente dito. Vamos estudar associação lógica, diagramas lógicos, verdades e mentiras e então encerramos com uma nova bateria de questões, também das cinco principais bancas, a respeito destes últimos assuntos da segunda parte do curso. Então você vai, de fato, participando destas nossas aulas, em pouco tempo, dominar todo o conhecimento necessário para se sair muitíssimo bem nas provas de raciocínio lógico que você virá a enfrentar futuramente, ok? Então vamos lá, não há tempo a perder. O primeiro conceito próprio do raciocínio lógico é o conceito de proposição lógica. Vamos para o quadro, vamos juntos, vamos lá, tá? Então vamos anotar aqui, ó, o primeiro conceito que nos interessa é o conceito de proposição lógica. O que é uma proposição lógica, professor? A proposição lógica, olha aqui pra mim, é uma frase declarativa. É algo que se declara e que é passível de ser considerado verdadeiro ou falso. Se eu disser, Pelé foi jogador de futebol, é uma frase declarativa e pode ser, sim, dito desta frase que ela é verdadeira ou falsa. Neste caso, é uma proposição verdadeira, proposição lógica, simples, de valor lógico, verdadeiro. Agora, se eu disser assim, Zico foi jogador de basquete? Novamente eu tenho uma frase declarativa, ela é passível de ser considerada verdadeira ou falsa. E no caso, todos nós sabemos que Zico foi jogador de basquete, é uma proposição falsa. Portanto, uma proposição lógica, simples, de valor lógico, falso. Ah, você já está começando a entender que existem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. E uma proposição lógica, jamais pode assumir os dois valores lógicos. Ou seja, a proposição lógica ou será verdadeira ou será falsa. Ah, então vamos aqui pro quadro. O que é que nós já temos? Nós já temos que uma proposição lógica, ou ela será dita simples, ou ela será uma proposição composta. Quando eu disse, Pelé foi jogador de futebol, eu tenho uma proposição lógica, simples. Quando eu disse, Zico foi jogador de basquete, eu tenho uma proposição lógica, simples. Porém, opa, olha aqui pra mim. Se eu unir duas ou mais proposições simples, por meio de pequenas palavrinhas que nós chamamos de conectivos lógicos, passamos a ter a chamada proposição composta. Portanto, se eu disser, Pelé foi jogador de futebol e Zico foi jogador de basquete, eu tenho agora uma proposição composta, formada pela união de duas proposições simples, ligadas entre si por um conectivo lógico, nesse caso, conectivo I. Se eu disser, Pelé foi jogador de futebol ou Zico foi jogador de basquete, uma nova proposição composta, nós temos aí, apareceu o conectivo ou. Se eu disser, Zico foi jogador de basquete, se e somente se Pelé foi jogador de futebol, eu tenho uma nova apresentação de uma proposição composta. Portanto, nós vamos, daqui a pouquinho, conhecer os cinco tipos de conectivos lógicos que dão origem às proposições compostas. E estas proposições compostas serão chamadas por nós de estruturas lógicas, ok? Estruturas lógicas. Por enquanto, nós sabemos agora o que é uma proposição lógica, é uma frase declarativa passível de ser considerada verdadeira ou falsa. Uma frase declarativa que vai receber um valor lógico. Vamos anotar aqui no quadro. O valor lógico, esse segundo conceito, o valor lógico, opa, está de vermelho, vamos colocar de azul, vamos lá, o valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Fora disso, não há, tá ok? Para ser proposição lógica, é uma frase declarativa que vai receber um valor lógico que será verdadeiro ou falso. Uma proposição lógica composta é formada pela união de proposições simples unidas entre si por meio de conectivos lógicos. Ah, vamos já conhecer os conectivos lógicos. Agora, ainda a respeito do conceito de proposição lógica, você precisa saber que existem alguns tipos, alguns tipos de frase que não são consideradas proposições lógicas, não são consideradas proposições lógicas, tá ok? Ah, professor, não é toda frase que vai ser considerada proposição lógica, não? Não. Para ser proposição, tem que ser uma frase declarativa, é passível de receber um valor lógico. Mas, se chega alguém para você e diz assim, se chega alguém para você e diz assim, Você foi ao cinema ontem? Você foi ao cinema ontem? Ora, olha aqui para mim, pode ser que a sua resposta seja afirmativa ou negativa, que você diga sim, fui ao cinema, ou então, não, não fui ao cinema, mas isso é uma resposta. A frase em si é um questionamento, é uma pergunta, e uma pergunta não é passível de ser considerada verdadeira ou falsa. A pergunta em si não é considerada passível de ser considerada verdadeira ou falsa. Portanto, meu amigo, minha amiga, frases que trazem perguntas, questionamentos, não são proposições lógicas. Essa pegadinha já caiu dezenas de vezes em questões de concurso das mais variadas bancas, com destaque para o CESP. CESP aqui e ali coloca uma frase bem longa com interrogação no final. Aí vai dizer, esta proposição composta, parará, pererê, já está errado. Por quê? Porque perguntas jamais serão consideradas proposições lógicas. Ok? Vamos lá. Tem mais exemplos? Tem. Que outro tipo de frase não é considerada proposição lógica? O sujeito chega para o outro e diz assim, Ah, aquele suspeito, não é? Aquele suspeito. Quero muito, quero muito passar neste concurso. Quero muito passar neste concurso. Chega a estar suspirando, não é? Ele está suspirando. Esta frase, obviamente, que expressa uma aspiração pessoal, um desejo, um sonho de alguém. É uma aspiração pessoal. Aquilo ali é verdadeiro para quem está expressando, não é? É verdadeiro para quem fala esta frase. Mas para o vizinho dele, aquilo não é verdade. Então vejam, frases que expressam anseios, desejos pessoais, aspirações pessoais, não são consideradas proposições lógicas, porque não são universalmente passíveis de ser consideradas verdadeiras ou falsas. É verdade para quem expressa, mas para as outras pessoas pode não ser. E como uma proposição lógica necessariamente será sempre ou verdadeira ou sempre falsa, você já entende que frases que expressam aspirações, desejos pessoais, não são consideradas proposições lógicas. Tem mais algum tipo, professor? Sim, vamos juntos. Vamos lá. Tem mais um tipo aqui de frase que não é considerada proposição lógica. A mãe chega para o filho e diz assim, vá escovar os dentes. Imediatamente. Imediatamente. Esta frase expressa o quê? Vá escovar os dentes agora, menino. Expressa uma ordem, um mandamento. Ora, o menino pode até ir, obedecer ou não, não ir escovar os dentes. Porém, a frase em si, ela não é passível de ser considerada verdadeira ou falsa. Não é uma frase declarativa. Portanto, frases que expressam ordens, que expressam mandamentos, exortações, exortações, não são consideradas proposições lógicas. Não são consideradas proposições lógicas. O que mais? Já vimos que perguntas não são proposições. Frases que expressam desejos pessoais não são proposições. Frases que expressam ordens não são proposições. Tá ok? Tem mais uma, vamos lá. Você chega para o seu amigo e diz assim, Este livro é simplesmente maravilhoso. Você chega com o livro lá na mão, maravilhoso. Olha aí. Vamos lá. Vamos aqui. Maravilhoso. Este livro é simplesmente maravilhoso. Ora, esta frase, por óbvio, que expressa uma opinião pessoal. Então, você leu o livro e na sua opinião, aquele livro é maravilhoso, mas pode ser que o seu amigo pegue este livro, leia e ache uma droga. Pode ou não? Sim. Então, frases que expressam opiniões pessoais não são passíveis de universalmente serem consideradas verdadeiras ou falsas. São opiniões pessoais, aquilo é verdade para você que está expressando. A mesma lógica das frases que expressam desejos, aspirações pessoais. Portanto, frases que expressam opiniões pessoais também não são consideradas proposições compostas. Proposições lógicas, ok? Tem mais um modelo de frase que não é considerada proposição. Vamos ver. Vamos lá. Vou colocar aqui na próxima tela. Também não é considerada proposição uma frase que diz assim. Que diz assim, ó. Esta frase, dentro das aspas, é falsa. Esta frase, dentro das aspas, é falsa. Por que, professor, que uma frase que diga de si própria que ela é falsa, por que ela não pode ser considerada uma proposição lógica? Olha aqui para mim. Pelo simples fato de uma proposição lógica só poder assumir um único valor lógico. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Uma proposição jamais será considerada verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Portanto, se a frase diz assim, esta frase, dentro das aspas, é falsa, se eu dissesse, se eu afirmar que esta proposição é verdadeira, pelo conteúdo que ela traz, ela teria que ser falsa. Como pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo? Não pode. Portanto, fique atento a esse detalhe. Frases que dizem de si próprias que são falsas, não são proposições lógicas. De novo, frases que dizem de si próprias que são falsas, não são proposições lógicas. Vamos aqui juntos, recapitulando quais são os seis, os cinco tipos de frases que não são proposições lógicas. Olha aí, você foi ao cinema ontem? Perguntas. Perguntas não são proposições lógicas. Ah, quero muito passar nesse concurso frases que expressam desejos pessoais. Não são proposições lógicas. Vai escovar os dentes imediatamente. Frases que expressam ordens, mandamentos, exortações. Este livro é simplesmente maravilhoso. Frases que expressam opiniões pessoais. Não são consideradas proposições lógicas. E, finalmente, frases que dizem de si próprios que são falsas, também não são consideradas proposições lógicas. Não são consideradas proposições lógicas. Portanto, já sabemos que a proposição é uma frase declarativa, declarativa, passível de ser considerada ou verdadeira ou falsa. Ou verdadeira ou falsa. Aqui, ó. Ou verdadeira ou falsa. Aliás, verdadeira ou falsa são os dois valores lógicos. Se a proposição só traz um núcleo verbal, ela é simples. Se ela traz duas proposições simples ou mais, unidas entre si por algum conectivo, ela será dita uma proposição composta. Professor, só o que tem aqui, já podemos encontrar questões de prova. Só com esse comecinho aqui, já podemos. Por quê? Porque algumas questões de prova tratam exatamente desse conceito de proposição lógica. E aí ele coloca, entre as cinco alternativas, quatro que são proposições lógicas e uma que não é. Para você identificar aquela que não é. Ou o inverso. Quatro frases que não são, quatro alternativas que não são proposições lógicas e uma só que é. Para você identificar aquela que é. São questões bem simples, não são tão frequentes assim, mas aqui e ali você ainda encontra. Destaque para frases interrogativas. Costumam cair com mais frequência. Você de pronto já sabe. Não é proposição lógica. Vamos conhecer agora. Veja. Vamos entrar agora numa parte muito, muito importante, que é o conhecimento dos cinco conectivos lógicos. Pode-se dizer que aqui vem a alma do conhecimento do raciocínio lógico propriamente dito. Ok, gente? Vamos conhecer detalhadamente com todas as informações que você precisa para se sair bem em questões de prova. Vamos juntos. Vamos lá. Vamos falar agora a respeito dos conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Os conectivos servem para unir proposições simples e, portanto, fazer nascer as proposições compostas. O primeiro conectivo que vamos estudar é o conectivo I. Pedro é médico e Maria é bonita. Olha aí, temos uma proposição composta. A proposição composta que traz consigo o conectivo I, ali no meio, unindo as duas partes, será chamada e conhecida por nós como conjunção. Ah, professor. Quer dizer que isto é uma conjunção? Professor, eu preciso decorar esse nome conjunção? Claro que sim, não tenha dúvida nenhuma. O símbolo que representa a conjunção é o chapéuzinho. Olha aí, tá? É o chapéuzinho. Eu tenho que memorizar esse símbolo, professor? Claro que você tem que memorizar este símbolo. Necessariamente você precisa conhecê-lo, ok? Então, uma frase, uma proposição composta, ela pode ser simbolicamente representada assim, por P e Q. Olha aí que representação, a representação simbólica simplificada de uma conjunção. Professor, quem é este tal de P e quem é este tal de Q? São proposições simples quaisquer. Se eu disser Pelé foi jogador de futebol e Zico foi jogador de basquete, aqui está a minha proposição composta, que eu estou representando simbolicamente por P e Q. Então, as proposições simples, elas costumam ser representadas simbolicamente por letrinhas minúsculas. Podem ser representadas por letras minúsculas P e Q, R e S, tá? Então, aí está a representação. Não pode você jamais esquecer que o símbolo que representa o conectivo I é este chapéuzinho. Professor, aí se eu colocar aqui um pingo em cima, fica parecendo a letra I, né? Que me lembra aqui o conectivo E, né? Os paulistas vão dizer E, né? O restante aí vai dizer I. Não importa, é o conectivo da conjunção. O conectivo I, tá certo, gente? O que mais, professor, que eu preciso saber a respeito de uma conjunção? Olha aqui pra mim que eu vou explicar, preste atenção. Quando eu estou trabalhando com a proposição simples, é muito fácil atribuir o valor lógico a ela. É só pensar um pouquinho. Se eu disser Pelé foi jogador de futebol, você vai pensar. É verdadeiro isso? Sim, é verdadeiro. Acabou. Se eu disser Zico foi jogador de basquete, você vai pensar. Não, o Zico não foi jogador de basquete. Então é falsa essa proposição. Mas se eu trago uma proposição composta, como é que ela funciona? Quando é que direi que ela é verdadeira? Quando é que direi que ela é falsa? É isso que nós vamos aprender agora, tá ok? É isto que vamos aprender agora. E no tocante à conjunção, esse entendimento é muito fácil, mas muito fácil mesmo, tá ok? Vamos aprender o funcionamento da conjunção por meio da lembrança da promessa, de uma promessa que o pai vai fazer para o seu filho. O pai chegou para o seu filho, o menino, e disse assim, meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Proposição composta em que está presente o conectivo I. Ora, o menino abre um sorriso imediatamente. Por quê? O que é que ele entende? Coloque-se no lugar do filho. Se o pai chegou e disse, meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta, o filho compreende que vai ganhar os dois presentes. É lógico, ele abre um sorriso. Até uma criança entende isso. Aí, no dia seguinte, o pai chegou em casa apenas com a bola. Cumpriu a promessa dele? Não, não cumpriu a promessa. No dia seguinte, o pai chegou em casa apenas com a bicicleta. Cumpriu a promessa dele? Também não cumpriu a promessa. No dia seguinte, o pai chegou de mãos abanando. Não levou nem a bola e nem a bicicleta. Aí é que é choro grande. Não cumpriu a promessa de jeito nenhum. Só existe uma única maneira de a promessa do I, a conjunção, ser verdadeira. A conjunção, a proposição composta do conectivo I, que vamos lembrar de como a promessa do I, só será verdadeira se as duas partes da promessa forem verdade. Só se o pai chegar em casa amanhã levando a bola e levando a bicicleta. Portanto, repetindo, a conjunção, a proposição composta do conectivo I, a qual vamos nos lembrar como sendo a promessa do I, você vai se lembrar da promessa que o pai fez para o filho, meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Esta promessa só é verdadeira se as duas partes que a compõem são verdadeiras. Ah, professor, muito bem. Então vamos aqui para o quadro. Se eu disser assim, olha lá, se eu disser Pelé, Pelé, foi jogador de futebol, e Zico foi jogador de basquete. Zico foi jogador de basquete. Para você já ir treinando a lembrança do conectivo I, já vou colocar simbolicamente. Pelé foi jogador de futebol e Zico foi jogador de basquete. O que dizer a respeito desta conjunção? Aí você vai analisar parte por parte. Olha aí. Pelé foi jogador de futebol, isto aqui é verdadeiro. Zico foi jogador de basquete, isto aqui é falso. Ora, a conjunção, a promessa do I, meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta, ela só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem ambas verdadeiras. mas se basta que uma das partes da conjunção seja falsa e você já vai dizer é falsa esta conjunção. É falsa esta conjunção. Tá? Se eu disser assim, Guga foi jogador de futebol, Guga foi jogador de futebol e Zico foi jogador de futebol. Olha aí. Quero saber qual é o valor lógico desta proposição composta desta conjunção. Você analisa parte por parte. Guga foi jogador de futebol? Falso. Todos nós sabemos que o Guga jogava tênis. Zico foi jogador de futebol? verdadeiro. Ah, pois bem. E toda esta conjunção, toda esta proposição composta será o quê? Aí você lembra. Ora, vou lembrar da promessa do I. A promessa que o pai faz para o filho. Meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Esta promessa do I, a conjunção, só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem ambas verdadeiras. porém, se uma das partes da conjunção é falsa, basta que uma das partes da conjunção seja falsa e você dirá toda esta conjunção é falsa. Finalmente, um exemplo aqui para você fechar o raciocínio. Pelé foi jogador de futebol e Guga foi jogador de tênis. Aí você vai analisar. Quero saber qual é o valor lógico desta conjunção. Aí você vem para cá e pensa de uma por uma. Pelé foi jogador de futebol? Verdadeiro. Guga foi jogador de tênis? Verdadeiro. Ora, e toda a minha conjunção será o quê? Aí você se lembra da promessa do pai para o filho. Ora, a conjunção só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem ambas verdadeiras. O pai chegou para o filho e disse vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Só será verdadeira esta promessa se ambas as partes da promessa forem cumpridas. Portanto, se as duas partes da conjunção são ambas verdadeiras, neste caso e somente neste caso você dirá então a conjunção é toda verdadeira, toda verdadeira. Ótimo. Gente, eu posso expressar todo esse conhecimento acerca do funcionamento de uma conjunção por meio de uma simples tabelinha conhecida como tabela verdade. Então, olha como é que funciona e veja como é simples esse entendimento. Coluna do Q, coluna do P. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Então, olha aí. Vou te dar uma bola, coluna do P. Vou te dar uma bicicleta, coluna do Q. O início da tabela verdade é sempre o mesmo. Repare aqui. Coluna do P, alternância de dois. Dois verdadeiros alternando-se com dois falsos. Este é sempre o início. Coluna do Q começa sempre desse jeito. Alternância de um. Um verdadeiro alternando-se com um falso. Um verdadeiro alternando-se com um falso. O que é mesmo essa tabela verdade, professor? É uma tabela que vai representar este entendimento que nós acabamos de ter. Como é que funciona uma proposição composta que traz consigo o conectivo I? Ou seja, como é que funciona uma conjunção? Ah, pois bem, vamos entender como é que funciona. Vamos relembrar. linha por linha você analisa. Linha por linha. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Na primeira linha, o pai levou a bola, verdadeiro, cumpriu a primeira parte da promessa. Levou também a bicicleta, verdadeiro, cumpriu a segunda parte da promessa. Se o pai levou os dois presentes, se as duas partes da promessa foram cumpridas, são verdadeiras, você dirá, então, toda a promessa é verdadeira. Mas dá uma olhadinha na segunda linha. O pai levou a bola, mas falhou com a bicicleta, portanto, falhou com a promessa inteira. Na terceira linha, o pai levou a bicicleta, mas falhou com a bola, então, falhou com a promessa inteira. Na última linha, o pai nem levou a bola, nem levou a bicicleta, portanto, falhou com a promessa do I. A promessa do I, a conjunção, só é verdadeira quando as duas partes que a compõem são ambas verdadeiras. Professor, o início da tabela verdade é sempre desse jeitinho aqui, coluna do P verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, coluna do Q, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, exatamente, o início é sempre esse. Você pode verificar que estas quatro linhas esgotam, esgotam todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso, para duas proposições, ou ambas serão verdadeiras, na última linha, ou ambas serão falsas, na segunda linha, ou a primeira parte é verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira. Portanto, essas quatro linhas esgotam todas as combinações possíveis de V e F, de verdadeiro e falso, para duas proposições simples. Então, memorize, é sempre assim que começa a tabela verdade para duas proposições simples. É sempre assim que começa a tabela verdade para duas proposições simples. Repetindo, proposição, coluna do P, coluna do Q. P e Q são proposições simples quaisquer. Como é o início da tabela verdade? Coluna do P, alternância de dois, dois verdadeiros, alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Portanto, recapitulando o conhecimento necessário a respeito da conjunção. A conjunção é a proposição composta que traz consigo o conectivo I. O símbolo que representa o conectivo I é o chapéuzinho. Então, P e Q. Como é que eu memorizo o funcionamento da conjunção? Você memoriza com a promessa do I. A promessa que o pai fez para seu filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Coloque-se no lugar do filho. Esta promessa só é verdadeira quando as duas partes da promessa são cumpridas. Quando as duas partes que a compõem são ambas verdadeiras. Ok? Olha aqui para mim, ainda falta falarmos a respeito de outros quatro tipos de conectivos. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Tchau! 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 Tchau, tchau.